Rio Tocantins, estamos passando na divisa dos estados do Maranhão e do Tocantins. Essa ponte faz essa divisa, a expedição Transamazônica, deixando para trás o estado do Maranhão, que nos acolheu de braços abertos e nesse momento adentrando aqui ao estado do Tocantins, que com certeza também vai nos acolher. Tudo em paz, tudo tranquilo, tudo em harmonia. Pois é, essa é a expedição Transamazônica Fernando, Daniel e Damião. Pronto, já estamos aqui no Tocantins. Já deixamos o Maranhão para trás. Ali está dizendo Palmas 497, Brasília 1146, Coiânia 1261. Mas nosso destino não é esse, nosso destino é BR-230, nós vamos hoje em direção a Marabá, cortar o estado do Tocantins e entrar no estado do Pará. É isso aí, gente. Grande abraço aí para todos vocês que estão aí nos prestigiando, acompanhando aí a nossa expedição. E vamos que vamos. Com fé em Deus, já deu tudo certo. Nós colocamos nossa fé em ação e deu tudo certo. Entrando aqui à direita, continuando aqui, BR-230. A expedição Transamazônica, Rodovia BR-230, Tocantins. Uuuu!